Resolução nº 230 de 22 de 6 de 2016 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições Considerando que, conforme o artigo 5º, caput, da Constituição de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade. Considerando os princípios gerais estabelecidos pelo artigo 3º da aludida Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quais sejam a. O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas b. A não discriminação c. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade d. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade e. A igualdade de oportunidades f. A acessibilidade g. A igualdade entre o homem e a mulher e h. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade considerando a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo adotada em 13 de dezembro de 2006, por meio da Resolução 61-106, durante a 61ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas Considerando a ratificação pelo Estado Brasileiro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo com equivalência de emenda constitucional, por meio do Decreto Legislativo nº M86, de 9 de julho de 2008, com a devida promulgação pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Considerando que nos termos desse novo Tratado de Direitos Humanos, a deficiência é um conceito em evolução que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras relativas a s-atitudes e ao ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Considerando que a acessibilidade foi reconhecida na Convenção como princípio e como direito, sendo também considerada garantia para o pleno e efetivo exercício de demais direitos. Considerando que a Convenção determina que os Estados-partes devem reafirmar que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei e que gozam de capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, sendo que deverão ser tomadas medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Considerando que os artigos 3º e 5º da Constituição Federal de 1988 têm a igualdade como princípio e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, do que decorre a necessidade de promoção e proteção dos direitos humanos de todas as pessoas, com e sem deficiência, em igualdade de condições. Considerando o disposto na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Decreto nº 3.298, de 21 de dezembro de 1999, Lei nº 1.0.048, de 08 de novembro de 2000, Lei nº 1.0.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias, espaços e serviços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios, e nos meios de transporte e de comunicação, com prazos determinados para seu cumprimento e implementação. Considerando que ao poder público e seus órgãos cabe assegurar-se pessoas com deficiência, o pleno exercício de seus direitos, inclusive o direito ao trabalho, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, cabendo aos órgãos e entidades da administração direta e indireta dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta resolução, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, medidas que visem garantir o acesso aos serviços concernentes, o empenho quanto ao surgimento e a manutenção de empregos, e a promoção de ações eficazes que propiziem a inclusão e a adequada ambientação, nos locais de trabalho, de pessoas com deficiência. Considerando que a efetiva prestação de serviços públicos e de interesse público depende, no caso das pessoas com deficiência, da implementação de medidas que assegurem a ampla e irrestrita acessibilidade física, arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Considerando que a administração pública tem papel preponderante na criação de novos padrões de consumo e produção e na construção de uma sociedade mais inclusiva, razão pela qual detém a capacidade e o dever de potencializar, estimular e multiplicar a utilização de recursos e tecnologias assistivas com vistas à garantia plena da acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência. Considerando a necessidade de aperfeiçoamento da Recomendação CNJ 27-2009 pelo advento da Lei 13.146-2015. Considerando a ratificação unânime da medida liminar concedida nos autos dos pedidos de providência 0004258-58.2015.2 de 0 de 0.000 e 00004756-57.2015.2 de 0 de 0.000, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a deliberação do Plenário do CNJ no procedimento de Comissão 006029-71.2015.2 de 0 de 0.000, na 232ª Sessão Ordinária, realizada em 31 de maio de 2016. Resolve. CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º Esta resolução orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares em relação a s determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgada por meio do Decreto nº 6.949-2009 e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Parágrafo único. Para tanto, entre outras medidas, convola-se, em resolução, a Recomendação CNJ 27, de 16 de 12 de 2009, bem como institui-se as Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão. Artigo 2º Para fins de aplicação desta resolução, consideram-se Inciso 1º Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, por ação ou omissão, baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir, ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, incluindo a recusa de adaptações razoáveis, e de fornecimento de tecnologias assistivas. Inciso 2º Acessibilidade significa possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida. Inciso 3º Barreira significa qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite, ou imbeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em A linha A Barreiras urbanísticas As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo A linha B Barreiras arquitetônicas As existentes nos edifícios públicos e privados A linha C Barreiras nos transportes As existentes nos sistemas e meios de transportes A linha D Barreiras nas comunicações e na informação Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação A linha I Barreiras atitudinais Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas I A linha F Barreiras tecnológicas As que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência a S tecnologias Inciso 4º Adaptação razoável significa as modificações e os ajustes necessários e adequados, que não acarretem ou nos desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar, que as pessoas com deficiência possam gozar, ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais Inciso 5º Desenho universal significa concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto específico O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias Inciso 6º Tecnologia assistiva, ou ajuda técnica, significa produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social Inciso 7º Comunicação significa forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização, ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos, e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação. Inciso 8º Inciso 9º Inciso 9º Inciso 9º